Fala tropa espartana galera, quarta-feira, chamada de cinza né, quarta-feira, e os trabalhos não para, estou aqui com o Vitão e com a dona Raquel, lá do Canil e Amazate Bukene, e qual é a novidade? Vocês vão ver depois né, esse vídeo vai ficar guardadinho, é essa cruz aqui ó galera, deixa eu virar pra vocês, é isso aí ó. Essa cruz aí ó, Laila, Laila é um em brinde né, do Chief, Chief vs Vulka, e vamos jogar esse sangue aí, um monstro, cabuloso, vai dar bom hein galera, vai dar bom hein galera. E é isso aí, os trabalhos não param galera, tá o moleque lá trabalhando, tá o moleque trabalhando galera, não para os trabalhos. Rapaz esse moleque é tarado mesmo né, você é doido demais rapaz, rapaz, e olha eu já coletei dele hein galera, o semen dele já foi coletado, eu estou deixando ele brincar um pouquinho, mas o semen já está ali coletado, eu já vou fazer a inseminação já, eu já estou deixando ele brincar um pouco. E é isso aí galera, né, se tudo der certo, aí se Deus quiser ir, logo logo o Victor vai estar anunciando aí essa novidade, cruzasse galera, é em brinde do Chief né cara. Caralho, cabuloso, berzila, água, suçarada, cara, é perfeito, as cruzas estão sendo feitas, fechamento do Chief, que cruza galera, que cruza, nossa minha câmera de óleo tá ficando embaçada, essa câmera aqui tá melhor, não é possível ampliar, ah não sabia não, é na cama de selfie. É isso aí galera, não vai ter para onde correr não, fecha aí Victor, o portão, para eles querem aqui. Cacharrada projetada. E aí galera, cabuloso, com 14 meses, um filhote ainda desenvolvendo, um filhote né galera, 14 meses, eu vou te falar duas coisas muito bacanas aí, que a gente está iniciando a realização com eles, trabalho com ele. Ele é uma criança né, terceiro dia hoje, inseminação, já coletei o semen dele, mas ele não para, mas ele não para, não quer deixar ele em paz, estou deixando ele brincar um pouquinho aí, que eu vou fazer agora a inseminação. Galera, vai dar bom pra caramba hein, olha isso. Deus amassa, vou ali agora que eu vou prender ele, pra fazer a inseminação aqui que eu já coletei, e é isso aí, o trabalho não para, Yamazate, Buquene, Spartacus aí, Victor e Raquel são amigos meus da Débora, então é muito gostoso fazer trabalho com quem a gente tem carinho, com quem a gente gosta. Valeu galera, vídeozinho rapidinho, só pra vocês acompanharem o andamento, o garoto não para, e é isso aí meu irmão, aqui os trabalhos não param, é um trabalho sério, é um trabalho consciente, é um trabalho de seleção, e é isso que eu tenho feito mais de Débora, tá bom? Tamo junto, recuar, nem vai pegar impulso, fui! Inseminação já realizada, com sucesso, olha essa cabela covardia né cara, imagina, dá a cor do cabuloso, um chocolatão com o olho dessa cor, pegou um vampiro né, pegou um vampiro né, pegou um vampiro, não vai pessoal? De noite, vou na televisão. Mas eu vou ser sincero, vai vir muito lilac, eu acredito que vai vir mais lilac. É. Espartana, tá ligado, vem, vem, vem. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo, pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana, senta e chora quando chega, a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico, forte, bem, cuidado, tá ligado, segue em vigor. Sempre na humildade, nossa luta não acabou, toda equipe se reúne, pra o The Best Show. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo, pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana, senta e chora quando chega, a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico, forte, bem, cuidado, tá ligado, segue em vigor. Sempre na humildade, nossa luta não acabou, toda equipe se reúne, pra o The Best Show. Espartana, é raça bruta de verdade.